Olá, eu sou a Fátima. Vim para a associação para fazer voluntariado jovem pelo IPDJ e no final deste projeto eu sinto-me muito agradecida pela oportunidade que me deram e gostava de manter os laços com a associação porque o trabalho com estas pessoas é gratificante e portanto eu gostaria de continuar a poder colaborar com a associação e poder dar um bocadinho de mim a estas pessoas. Olá, eu sou o Ricardo, desenvolvi dois projetos aqui na associação social de Silveirinhos o que me tornou-me um jovem mais ativo. Desenvolvi várias competências como animador sociocultural que é o meu curso, aprendi que trabalhar numa associação faz com que uma pessoa ganhe mais valores, acima de tudo de ser solidário, na ajuda, na cidadania e também que aqui nesta associação eu dei, mas também recebi muita coisa. e pronto. E aí Quando vim para a associação social de Silveirinhos fazer um voluntariado com jovens com deficiência, nunca pensei que fossem pessoas desta forma. Eles são pessoas divertidas, extrovertidas, trabalhar com eles foi espetacular, ensinaram bastante coisas que eu nunca pensei que fosse aprender. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto